Só que se a gente pegar as últimas lutas, o cara que ele lutou, o Michael Chander eu lutei. O Michael Jane me deu no knockdown, como eu me deu nele também, os dois fizeram a guerra no primeiro round. Porém, eu nocautei o Michael Chander de mão esquerda e ele não conseguiu nocautear. Então quem tem a mão pesada? A gente não sabe, a gente só vai saber na hora que se trombar. Deus te puxou, ele nocauteou, a gente se matou no primeiro round. E tipo, eu tomei um knockdown, os outros dois escorreguei, eu tomei um knockdown. E eu caí, bati, levantei. Então, tipo assim, é muito complicado a gente falar de luta. O Charles eu luto de MMA, hoje eu não sou uma luta de jiu-jitsu, eu luto de MMA, eu troco porrada com qualquer um, eu faço jiu-jitsu com qualquer um, eu luto o S com qualquer um. Eu vou mais uma vez, levando a ousadia e alegria pra dentro do octógono, eu quero estar feliz, quero estar bem igual eu tô, sabe? Cabeça no lugar, eu vou andar pra frente. Falei pro macaco e pro Diego, o primeiro round a gente vai fazer uma guerra. Eu vou andar pra frente de novo o tempo inteiro. Eu acredito muito no poder de fogo na minha mão, né? Eu acho que ele é um cara que ele joga, é um amper e um cruzado, é o que ele tem, sabe? Um chute na panturrilha, é o que ele tem? Eu não, eu tenho o joelho, eu tenho o cotovelo, eu trabalho, tipo, eu sou muito diverso na luta, sabe? Eu vou fazendo as condições, vai surgindo, vem de jogadora, a frontal, tento botar pra baixo, não dá, eu volto batendo de cotovelo. Então, vai ser mais uma grande luta, se tu não vai continuar no Brasil e vambora, vamos focando. Cada vez o degrau vai aumentando, mas eu acho que o foco é isso, você está com a mente, sabe? Bem, tá?